Vamos lá, Call of Duty Me contem aqui o que fizeram vocês serem famosos Bom, claro que a minha campanha e o meu multiplayer são os melhores Principalmente com o Pick Tank é o melhor estilo de escolha de classe já criado Ah, sim, o melhor Aqui a gente não balanceava nada, todas as armas eram bons Então todo mundo conseguia jogar e todo mundo gostava de jogar aqui Com certeza o nosso Zombies Principalmente no PC que o pessoal adorava jogar o Custom Zombies Tá, então a gente não vai falar disso daqui Eu nem campanha tenho Se não fosse por mim, nenhum de vocês estaria aqui Ah, cala a boca, vovô Se não fosse a minha movimentação Você não fez nada Fica quieto aí Eu sou de graça Peraí, 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 peraí Cheguei atrasado, é minha vez de falar agora? Vamos, eu te cala a boca Onde é que ele ser dele?